A piscada tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Estamos aqui com a Street Triple do Rafa Fizemos uma revisão geral nela que ele acabou de comprar a moto E aí lançamos essa ponteira aqui que já temos o gabarito pra ela Beleza? Ficou muito legal hein Rafa? Ficou muito legal, é uma peça bonita Em aço inoxidável fazemos também aço carbono, aí vai depender do cliente Beleza, beleza, já temos a venda no nosso site Consulte lá E aí Rafa, obrigado Valeu, tá bom Pela confiança, parabéns pela moto que ele acabou de comprar E né, dando um alerta aí pra rapaziada Você comprou a moto, o cara pode falar pra você Pessoal meu, acabei de trocar o óleo pra... Não vou falar, não acredite no cara Mas tenha a atitude de vir trocar tudo Óleo de freio, arrefecimento de água Óleo de motor e filtro Isso é o básico de quando você compra qualquer veículo Seja ele carro, moto, usado Entendeu? Venha e faça a manutenção Que é... No fio barato sai caro Não vai lhe custar nada, entendeu? Então mais uma vez Não é que não acredite na pessoa Mas faça isso que é pra sua segurança, ok? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado